Oh, xalalalala, oh, coisa boa é namorar Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo Inclusive nada, se a veste não A lagarta rasteja até o dia em que cria asas Se a veste não, e a boinha da felicidade nunca se atrasa Se a veste não, amanhã ela para na porta da sua casa Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa, segue seu compasso Inexoravelmente chega lá Se a veste não, se a veste não, observe que vai subindo a ladeira Seja princesa ou seja lavadeira Pra ir mais alto vai ter que suar Oh, xalalalala, oh, coisa boa é namorar Se a veste não, se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa, segue seu compasso Inexoravelmente chega lá Se a veste não, se a veste não, observe que vai subindo a ladeira Seja princesa ou seja lavadeira Pra ir mais alto vai ter que suar Oh, xalalalala, oh, coisa boa é namorar Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada Se a veste não, se a veste não, se a veste não, a lagarta arrasteja até o dia em que cria asas Se a veste não, e a boinha da felicidade nunca se atrasa Se a veste não, amanhã ela para na porta da sua casa Se a veste não, se a veste não, se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa, segue seu compasso Inexoravelmente chega lá Se a veste não, observe que vai subindo a ladeira Seja princesa ou seja lavadeira Pra ir mais alto vai ter que suar Olha meu irmão, sempre acreditei em você Desde o princípio, desde as nossas épocas de sofrimentos, de infância Você dizendo que ia chegar lá, que o sucesso tinha que ser constante na tua vida E eu como irmã, te desejo tudo de bom, que Deus te proteja, que Deus te ilumine Porque você é um exemplo de vida pra todos nós Pra todos que vão assistir esse filme, a nossa gratidão, o nosso carinho Mas de forma especial eu quero abraçar essa equipe que veio, que vestiu a camisa Que suaram, porque aqui enfrentaram climas diferentes lá A maioria dos profissionais que vieram do sudeste, né? Mas encontraram aqui um calor humano também Que se aclopou com toda essa boa vontade, esse profissionalismo A experiência de todos vocês Que eu quero agora homenagear, abraçar e dizer muito obrigado Porque vocês, além de serem profissionais, vocês vieram também de formas humanas Assim, com o coração, vestir a camisa desse projeto E eu tenho certeza que dessa forma o filme vai ficar muito mais interessante Muito mais importante, muito mais bonito E nós todos vamos comemorar no final Um abraço a todos e vamos pra festa! Um abraço a todos